Me dá o Vinhadelo, por favor, aqui, enche a tela com o nosso querido amigo. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Silvia. Graças a Deus. Um homem com várias passagens agrediu a ex-mulher, ameaçou ali a família dela, fugiu da cidade, mas acabou morto em confronto com os policiais militares. Vinhadelo, queria que você me explicasse sobre isso. Eu até trouxe um pouquinho dessa história no início do programa. Faz o seguinte, Vinhadelo, segura a ponta. Volta pra mim. Volta pra mim, por favor, Rodrigo. Volta as imagens, Antônio. Antônio, não. O Alec já assumiu o áudio agora. Coloca o áudio na tela. Bora. Quebrou tudo e me ameaçando, veio, me agrediu ontem à noite. Me agrediu, me ameaçou, falou que vai me matar, tá me vigiando, olha o que que ele fez. Ainda jogou ainda a bala, ainda do revólver, ainda falando que ia me matar. Olha isso, gente. Quebrou a minha porta aqui na cozinha aqui, de vrido aqui também. Me agrediu, gente. Eu não sei o que que eu faço mais. Essa já é a segunda vez que ele vem e faz isso. Na minha casa. Capitão, vou conversar agora com o Capitão Vinhadelli. Capitão, o seguinte, eu queria primeiramente saber, se foram vizinhos que chamaram vocês, como é que vocês tiveram acesso a essa ocorrência? Porque esse cara fugiu quando ele soube que a polícia estava chegando. Justamente, Silvia, essa ocorrência iniciou-se no dia 29 do mês de janeiro. Esse indivíduo aí é um indivíduo que possui diversas passagens, quanto mais no mundo do crime. Já foi condenado pelo homicídio e infelizmente está na rua. Esse indivíduo, junto com a vítima, que seria sua esposa, tem cerca de três anos de relacionamento. E nesse período dos três anos, por diversas vezes ele colocou a arma na cara dessa senhora, ameaçou essa senhora e a agrediu. Então, no dia 29, ele cometeu isso. Após um mês que ela teria fugido para a casa dos pais, querendo que fosse cessada essas agressões que ela sofria, essas ameaças, conseguiu fugir para a casa dos pais e ele foi atrás. Essa casa é a casa dos pais dela. Nós tomamos conhecimento através do 190 e, de pronto, nós iniciamos essas buscas. Ao ir ao local, como você pode ver e está mostrando nas imagens, que ele acabou com a casa, destruiu todos os eletrodomésticos da casa da vítima, ele, além de tudo, teria um amigo da vítima que tentou intervir no momento que ela estava sendo agredida. Ela tomou três coronhadas na cabeça. Esse indivíduo, o autor, de nome José, o que ele fez? Além de ter agredido, ameaçado todo mundo ali, ainda subtraiu o celular desse amigo da vítima que estava ali tentando intervir para que as agressões fossem cessadas. O Minha Adele, foi exatamente o celular que ajudou a polícia com o localizador? Justamente. Esse celular tinha ficado por dias inoperante, quando na data de ontem, ao ligar o celular, nós conseguimos rastreá-lo, conseguimos localizar o local onde esse indivíduo estava, indivíduo de altíssima periculosidade, responsável e chefe do tráfico em uma região de Aparecida, nós conseguimos localizar ali até o local. Olha só, eu estou impressionado, hein, porque foi dia 29 essa ocorrência, a gente estava, o que hoje é dia 7, ele achando que a polícia tinha dormido em relação à ocorrência, mas não, ele já estava ligadinho de olho no telefone, ligou, caiu. Justamente, nós continuamos aí as buscas e na data de ontem nós conseguimos localizá-lo. Duas equipes, uma equipe do 45º Batalhão e uma equipe de CPE, CPE 90, aí deslocaram até o local para fazer essa abordagem a esse indivíduo. Haja vista que, como a própria vítima falou, o indivíduo estava armado, o indivíduo possui diversas passagens. É um indivíduo violento, é criminoso, vive às margens da lei, as equipes foram lá. Ao adentrar, ao visualizá-lo, esse indivíduo não obedeceu a ordem de parada, a ordem de abordagem dos policiais, sacou dessa arma que ele utilizou para ameaçar a vítima e agredir a vítima e iniciou-se um confronto. Os policiais revidaram essa injusta agressão, esse indivíduo foi alvejado e na posse desse indivíduo, como você pode ver aí nas imagens que estão mostrando agora, além da arma utilizada, teria drogas na residência e também um colete balístico na residência. O cara estava preparado. O cara também que tem homicídio nas costas, né, Vinhadélio? Eu dei um puxão de orelha na vítima, Vinhadélio, por mais que a gente é solidária a essa mulher, porque eu defendo as mulheres com muita força, muita veemência, mas a mulher já sabe que o cara é um bandido. No primeiro sinal, vaza, 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 porque vai terminar mal. Não terminou em morte porque ele morreu primeiro. Capitão, Deus abençoe o senhor, obrigado pela participação, viu? Obrigado, Silvia, tenha um bom dia.